Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar, se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente. Porque se não fossem eles, as pessoas não ouviriam o que eu tô falando. Não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu. Um golpe que o cara não consegue pegar nem um táxi. O golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe. Tá de sacanagem, né? Eu realmente não estou com dó de ninguém da extrema-direita. Muito menos de Bolsonaro que vai ser preso. Professora Luciene, nossa deputada federal de São Paulo. Eu tenho dó das professoras que foram espancadas nas ruas por fazer greve. Por tentar um salário um pouquinho melhor pra defender a educação pública. E aí, quando a violência vem, eles dizem que os professores e as professores é que provocaram a violência. E quantas vezes trabalhadores rurais, professoras, professores foram espancados por ações da ultra-direita. Agora, estão aqui querendo dar de coitadinhos. Dizendo, nós não fizemos nada. O que a gente faz, diz o Nicolas, hoje foi sem peruca, pelo menos. Ele vem aqui e diz, olha, nós não fizemos nada. Eu só falo as coisas aqui, inocentemente, e aí eu sou punido depois, sou perseguido. Coitadinho do Nicolas, não tenho a menor dó. Porque o que tem que se ver é o conjunto da obra que vocês fizeram. Vocês tentaram dar um golpe no Brasil, foi o que a extrema-direita fez. O bolsonarismo é uma vertente fascista, né? É o fascista nesse país. E o que eles tentaram, e agora o relatório da Polícia Federal coloca claro, como a CPMI já tinha colocado, é que vocês foram às redes sociais provocar o golpe, estimar as pessoas a ir à porta dos quartéis, colocar bomba em avião para criar fato político. Agora o outro, jogar bomba no Supremo Tribunal Federal, punhar o verde e amarelo para matar o presidente Lula envenenado e o vice-presidente Alckmin. O ministro Alexandre Moraes, foi isso. Não foi inocente, não. Não vai na rede social à toa, não. Vai na rede social para acostumar uma proposta golpista e antidemocrática. É por isso que Bolsonaro vai ser preso. Não é pelas besteiras que ele fala, não. Porque só fala besteira. Se fosse por falar besteira, vocês já estavam tudo presos. O problema é porque vocês queriam consumar um golpe e querem ainda. Até agora vocês não vieram aqui pedir perdão ao povo brasileiro, porque tinha trama golpista para assassinar o presidente da República. Por que vocês não condenam esses generais que estavam lá? E tem áudio deles dizendo que iam fazer isso. Quem de vocês condenou esse pessoal aqui? Ninguém. Mas vocês condenam o MST, trabalhadores rurais têm terra. Esses não podem lutar pela terra. Esses vocês acham terroristas. Terrorista é Bolsonaro, que comandava o golpe nas palavras da Polícia Federal. É na palavra da Polícia Federal que, aliás, vocês falavam muito bem da Polícia Federal. E agora dizem que a Polícia Federal não presta porque virou contra o golpe que vocês quiseram dar. O povo brasileiro... Eu peço mais um minuto, presidente, aqui. O povo brasileiro não precisa ter dó dessa turma. O que eles fizeram foi quatro anos preparando o golpe. E agora estão com medo danado porque o Haddad hoje, vocês cutucaram tanto, o mercado cutucou tanto, que o Haddad hoje vai anunciar isenção até 5 mil reais do imposto de renda e taxação das grandes fortunas. Agora eu quero ver vocês proteger as grandes fortunas como sempre proteger os ricos e o golpe que o mercado sempre quis dar nesse Brasil. Muito obrigado. Cada dia que passa, aparece mais do que significaria o golpe de Estado no nosso país, com assassinatos, desaparecimentos, tortura, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. É isso que ia acontecer. Volta da ditadura que o Bolsonaro tanto defendeu. Mas eu acho que à medida que você libera todas as gravações, os áudios, as investigações, vão aparecendo as coisas, deputado Bolgares. Olha aqui, o Cid, que tem gente falando que ele era só um carregador de malas, né? Ele sabia de tudo. A começar, é o seguinte, ele, tem uma gravação agora dizendo o seguinte, ele falou, já está tarde, nós temos que ter agido como em 64. Sabe como é? O Olímpio Mourão era o kid preto da época. Ele desceu para o rio e soltou a tropa. É isso que ele queria, solta a tropa aí e vamos massacrar. Esse é o kid preto. O Cid, sabe quem ele é? Ele é o cara que ia ser o comandante do PIC de Goiânia. Ou seja, vir para cá com 1.500 homens para ser nomeado pelo general Arruda, que o Lula demitiu na última hora, que era o ministro do Exército. Exército, ou seja, esse Cid sabe tudo e, vou te falar, ele pegou o Bolsonaro e botou no bolso. Ele deixou o Bolsonaro nu com a mão no bolso. Ou seja, contou tudo, entende? E esse cara também vai ser condenado, mas o mais importante é que toda a conspiração girou em torno dessa questão. A segunda questão que eu quero pegar é o Braga Neto. Esse é especial também. Ele pegou, participou, ele era o comandante do golpe dentro do palácio junto com o Heleno. Ele participaria da gestão da crise. O general Freire Gomes negou-se a botar a tropa, embora ele tenha mantido os acampamentos lá. O que aconteceu? Eles soltaram os leões e foram, vamos soltar os leões em cima deles. Esse cagão está em todas as manchetes na TV, essa palavra, não é palavrão que eu estou falando aqui, não. E o outro, ele falou o seguinte, oferece, senta o pau nele, o ministro da Aeronáutica. Isso aqui é o Braga Neto, gravado, gente. Esse foi vice-presidente. Foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, conspirador. Todos eles, bandidos, precisam parar na cadeia. E nós temos que acabar com a tutela militar nesse país, finalmente. Desde a República, a grande oportunidade. O lugar de militar é no quartel. O Bolsonaro sempre quis dizer que as Forças Armadas eram dele. dele, esse sujeito aqui, junto com o Heleno e todos os outros, precisam ir parar na cadeia, tá? E terceiro lugar, presidente, é o seguinte. Eu acho que o GONET, o Procurador-Geral, precisa tomar uma medida. E junto com o STF, que é pedir a preventiva do Bolsonaro e desses mais envolvidos. Por uma razão muito simples. O Bolsonaro já treinou a ida para a embaixada da Hungria. Realmente, aliado do Bolsonaro. E agora ele tem um aliado lá em Washington, que vai tomar posse no dia 20 de janeiro. Ou seja, ele vai fugir para a embaixada. Precisa botar a segurança e botar a preventiva nele. Porque ele já é fujão declarado. Ele fugiu para a Disneylândia no dia 30. E está esperando o golpe do dia 8, que não deu certo. Mas pode ter certeza. O Bolsonaro vai acabar na cadeia. Olha, ontem o Brasil conheceu o relatório do inquérito policial que apura a tentativa de golpe. E também a tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Um inquérito muito consistente, um relatório muito detalhado. E uma das partes mais importantes desse relatório é que diz claramente que Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio do plano de golpe no país. É isso mesmo. Ele, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que estava durante essa semana negando, dizendo que desconhecia, que nunca quis dar golpe, que nunca planejou golpe. Pois ele planejou. E a riqueza de detalhes do relatório é muito importante. No dia 9 de novembro de 2022, o Mário Fernandes, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ali do lado da sala do Bolsonaro, no Palácio do Planalto, imprime nove cópias na impressora do Palácio do Planalto do plano do golpe. E, na sequência, leva ao Palácio Alvorada para entregar para Bolsonaro. No dia 12 de novembro, na casa do Braga Neto, candidato a vice-presidente do Jair Bolsonaro em 22 e também seu ex-ministro, faz uma reunião com várias pessoas, entre elas o Mário Fernandes, para planejar a morte de Alexandre de Moraes, também de Lula, também de Alckmin. Ou seja, aí tem mais, tem a Operação 142, que foi encontrada na mesa do assessor do Braga Neto, com várias ações. E uma delas é, Lula não vai subir a rampa. Então, não tem como Bolsonaro negar. Ele estava com a mão no golpe. Ele planejou, atuou e teve domínio do plano. Agora, isso é um filme que nós temos que relembrar, não podemos só ver o retrato de agora. Começa em 2019, quando eles instalam no Palácio do Planalto o Gabinete do Ódio, disseminando mentira e violência, e, portanto, elevando a radicalidade da política brasileira. É esse gabinete do ódio que dá sequência a uma série de ações e intervenções dos bolsonaristas e que culmina com a tentativa de golpe porque perderam a presidência da República. O homem-bomba que se explodiu aqui na Praça dos Três Poderes é resultado disso. Aliás, de milhares e milhares de comunidades espalhadas nas redes sociais que incentivam as pessoas à violência, ao ódio, a agir por si mesmas para chegar a um determinado objetivo que eles implantam na cabeça das pessoas. É muito triste isso. Por isso nós temos que regulamentar as redes sociais. Não pode ser terra de ninguém. Agora a gente está ouvindo que eles querem anistia. Por que eles querem anistia? Para pacificar o Brasil. Ora, ora, a paz que vocês querem é a paz dos cemitérios, assassinando seus adversários políticos. Nós não podemos admitir. É sem anistia. Essa gente tem que pagar por todos os crimes que cometeram. Porque se tiver anistia, nós vamos estar dizendo para o Brasil, façam de novo, podem fazer. Como foi a ditadura militar de 64, que não teve a punição devida aos assassinos, e aí a gente vê se repetir novamente essas tentativas. Então, para vocês, é sem anistia. Paguem pelos crimes que cometeram. A democracia, ela é fundamental. E ela é feita com instituições fortes e com respeito à soberania popular. E nós vimos, o povo brasileiro teve ciência nos últimos dias, está estarrecido com as revelações que a Polícia Federal, trouxe à tona. Está lá o relatório disponível para quem quiser ler e ouvir. A tentativa de golpe, as inúmeras ações violentas e a tentativa de golpe imposta ao povo brasileiro, não reconhecendo o voto popular e a vontade do povo. Autoridades das forças armadas e o próprio presidente da República com parte do seu ministério, tramaram contra o povo brasileiro, tramaram contra a democracia, tentaram matar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o vice-presidente da República, o Alckmin. É um absurdo que essas pessoas ainda não estejam presas. Veja bem, o presidente da República, o general da defesa Braga Neto, que deveria defender o país, defender a democracia, foi um dos mentores do golpe, que felizmente foi abortado. E foi abortado porque o Brasil tem instituições fortes, como esta casa, mas como o Supremo Tribunal Federal e como o presidente da República, o governo federal. Porque senão hoje seria um caos, um caos como foi os quatro anos do governo Bolsonaro. Então subo a essa tribuna para dizer, para dizer que a sociedade brasileira, nós, povo brasileiro, não vamos mais tolerar golpe de Estado. Golpe por aqueles que deveriam estar defendendo a democracia. Felizmente, felizmente, dentro das Forças Armadas, tem gente com juízo, e aqui tem que fazer referência ao Exército e a aeronautica que se posicionaram contra o golpe. Contra o golpe. Presidente, dizer que essas, as Forças Armadas, elas têm um papel definido, que é defender o território brasileiro, mas jamais intervir no governo, nos governos e muito menos na soberania popular. Por isso eu digo aqui, nessa tribuna, ditadura nunca mais, nunca mais. E que todos os mentores desse golpe sejam imediatamente presos, que ela é o lugar deles. Quem não respeita a democracia, não pode ocupar espaço na gestão pública deste país. Não, mas já somos Jovi vem aqui, onde agora o avião aliás porque A